E a pena para esse tipo de crime pode chegar a 8 anos de prisão. E se for associado a outros crimes, o tempo de cadeia pode aumentar para 20 anos. Na segunda reportagem da nossa série sobre o tráfico de pessoas, a gente mostra que ele sustenta uma rede internacional de exploração sexual de mulheres, meninas e transexuais. A prostituição não é crime, mas muitas é o único meio dela não ficar na rua, não ficar sem comer, não ficar sem desistir. No depoimento, as fotos de todo o processo, ela machuca tudo, ela tem feridas, ela tem hematomas. E então, a pessoa do apartamento de baixo a resgata, chama a polícia, então nós fazemos todo o trâmite e a trouxemos de volta. O tráfico de pessoas é um crime que alimenta vários tipos de atividades ilegais e clandestinas. Mas uma delas se destaca. A maior parte dos casos de tráfico está relacionada à rede de exploração sexual. É também por isso que a maioria das vítimas são mulheres. Nós temos uma vertente nova, porque as redes sociais têm facilitado muito o aliciamento. Então, o perfil continua o mesmo. São a grande maioria, mais de 80% dos casos para exploração sexual, ainda continuam sendo mulheres e meninas. E é sempre na idade de 21, 22 anos, até 28 anos. O tipo mais comum é para exploração sexual. Os traficantes, eles iludem a vítima e a vítima inicialmente até quer ir com eles para o exterior, porque eles fazem falsas promessas, ilusões, dizendo de ganhos extraordinários, de empregos fantásticos, de boa vida no exterior. Mas nada disso é verdadeiro. E só vai perceber isso quando chega no local. Em muitos casos, são para exploração sexual. E a pessoa vai ter a ciência de que vai chegar lá, vão privar os documentos pessoais, vai ameaçar aquela pessoa. Então, há uma ameaça envolvida para aquela pessoa se submeter a um tipo de exploração sexual. Na chegada, já é subtraído dela o passaporte. E aí ela já toma o conhecimento que tem uma dívida, às vezes, de 10, 15 mil euros. E a partir daí, então, cada programa que ela faz, eles destinam para ela uma parte para a sobrevivência e uma parte para quitar as dívidas. O problema é que eles sempre vão aumentando as taxas de forma que ela nunca consiga pagar. E aí muita gente pergunta, mas às vezes a vítima sabe exatamente o que ela vai fazer. Por exemplo, em situações como o uso profissional do sexo. Mas a gente coloca que pode ser uma situação de tráfico e de exploração sexual porque a pessoa talvez não soubesse que ela teria a sua liberdade cerceada. Que ela seria obrigada a trabalhar 15 horas fazendo dezenas de programas num dia. Existem casos de mulheres que conseguiram retornar ao Brasil e começaram, tentaram denunciar o esquema e foram assassinadas. As mulheres transexuais também são alvos fáceis do tráfico de pessoas para a exploração sexual. Para elas, a dificuldade de conseguir um emprego formal as empurra para a prostituição como única alternativa de sobrevivência. Quando eu chego numa empresa e eu estou lá com o meu currículo maravilhoso, preencho todos os requisitos, quando eles olham para mim e identificam que eu sou uma mulher transexual, que eu sou uma travesti ou um homem trans, aí eles rapidamente, acabou. Toda a minha capacidade, a minha experiência não é levada em conta. Então, o caminho da prostituição é para ajudar nessa questão também da transformação corporal. Mas, no final das contas, esses traficantes usam silicone industrial, materiais de baixa higiene para poder fazer essa transformação e explorar sexualmente. Teve um caso de uma trans que estava acamada com o corpo cheio de adesivos, pois tinha passado por introdução de silicone líquido em seu corpo, para a tão sonhada mudança corporal. Ela tinha passado por um procedimento e o resgate dela foi com o SAMU. Então, isso foi assim, para a nossa equipe foi bem chocante, né? E acho que é essa coisa que mais marcou. Elas acabam expostas a doenças sexualmente transmissíveis, né? E não são poucos os casos de HIV, AIDS, sífilis, hepatites e outras doenças epidêmicas naquela localidade, né? E muita depressão. Seja com mulheres, meninas ou transexuais, o tráfico de pessoas para exploração sexual quase sempre começa com o convite tentador de uma vida melhor. Por isso, desconfiar sempre é a melhor maneira de se prevenir. Essas ofertas muito fáceis de trabalho, de ganhos no exterior, até mesmo no Brasil, elas devem ser objeto de desconfiança. A gente precisa evitar que o crime aconteça. Por isso que é tão importante a gente investir na prevenção. Seja por palestras, por entrevistas, por rodas de conversa. Acho que a gente precisa trabalhar ali, não deixar acontecer. Aquelas que conseguem retornar, que elas tenham uma assistência diferenciada do ponto de vista da saúde e da assistência social e do trabalho também, né? Porque é preciso que elas possam ter também outras fontes de renda além do trabalho sexual, né? Amanhã, na última reportagem da série, você vai ver que centenas de pessoas são traficadas todos os anos no Brasil para fazer trabalho escravo.